Oi gente, bom dia! Hoje aqui no sítio, no sítio da minha mãe, né? Agora eu vou dormir aqui ontem, né? Vocês viram o vídeo que a Divan colocou aí, né? Com homenagem, eu chorei muito, minha gente, com aquele vídeo. Porque assim, só de olhar pra eles, você já lembra de tudo, né? Que como tudo começou, né? Então foi emocionante, quem não viu, vai lá e veja o vídeo que os meninos fizeram aí pra mim. Eu amei, eu dormi aqui ontem, tô esperando a Divan vir hoje pra me levar pra casa, né? Pra casa nova. E eu tô aqui, vou ajudar minha mãe aqui limpando a casa, fazendo faxina e acompanha aí o vídeo também. Vocês fiquem aqui comigo pra arrumar tudo, tá bom? Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Gente, finalizando o vídeo aqui, tô toda descabelada, né? Tô terminando ainda, mas olha aqui minha mãe, pra quem não conhece ela... Olha mãe, dá um oi pro pessoal muito aqui. Olha, dá um oi pro pessoal. Não bota o quê? Não bota o quê? Oi, gente! E o que foi que a mãe... Espera mãe, e o que foi que a mãe não gostou? No vídeo aí que a mãe já viu, que eu falei o quê? Que tava gostando tanto da casa nova aí... Estava vindo muito pouco na casa da mãe. E ela viu esse vídeo e ficou triste, minha gente. Eu falei que tava gostando tanto da casa nova que não tava nem com vontade de vir pra cá pro sítio. Mas eu venho, né? Eu venho toda vez, né mãe? Né? Tá com vergonha? Tá feliz com a casa nova, minha? Muito feliz! E... E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você estiver chegando agora. E minha mãe tá aqui fazendo arrozinho lá. Arrozinho pra nós. E é de bom quando chegar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!